Música Olá internautas do Bocão News A lavagem do Bonfim realizada ontem foi um termômetro para o prefeito Assemi Neto que pode tentar a sua reeleição e para o governador Rui Costa que deve lançar um candidato seu na disputa pelo Palácio Tomé de Souza Ao longo do percurso de 8 quilômetros os dois políticos foram muito bem recebidos pelo público em geral Entre os aliados de Neto a disputa principal foi entre os secretários que estão aí disputando o posto de vice em uma eventual chapa do Democrata Estiveram na lavagem do Bonfim e quando questionados sobre o assunto desconversaram a atual vice-prefeita Célia Sacramento o secretário de Educação Guilherme Belintani o secretário de Mobilidade Fábio Mota o secretário de Urbanismo Silvio Pinheiro o titular da Promoção Social Bruno Reis e o secretário da Casa Civil Luiz Carreira Já ao lado do governador Rui Costa a disputa de holofotes foi entre os pré-candidatos do PT o vereador Gilmar Santiago o ministro da Cultura Juca Ferreira e o deputado federal Valmir Assunção No entanto, aliados de Rui Costa também disputaram os holofotes em meio ao público que se encontrava na festa Estiveram no cortejo a deputada federal Alice Portugal do PCdoB o deputado estadual Sargento Isidoro do Proz e o vereador Edivaldo Brito do PTB eles que estiveram ao lado de militantes amigos e familiares quem faltou na edição da tradicional lavagem do Bonfim esse ano foi o ministro da Casa Civil e ex-governador da Bahia Jacques Wagner e o senador Walter Pinheiro do PT através das redes sociais Wagner justificou a sua ausência dizendo que tinha um compromisso agendado previamente por isso não pôde comparecer a lavagem do Bonfim na edição desse ano de 2016 para conferir mais notícias de política acesse bocalnews.com.br até mais